Olá amigas, aqui é Rose da Pet Aula, com muita alegria que eu trago o nosso novo trabalho lá do Semeando Flores na Quarentena. Agora estamos fazendo uma toalha, ela vai ter vários blocos, você escolhe o número de blocos, mas a minha vai ter no mínimo 30. E o primeiro já está pronto, é a nossa ametista. Escolhemos esta flor pela cor, pelo significado, pelos pontos, trabalhamos no melhor resultado para ela e vamos trazer para você lá no nosso site agora. É mais fácil para acessar e você pode fazer o seu aí na sua casa. Vem para cá, rosepetaula.com.br Toalha Semeando Antes de qualquer coisa, vamos iniciar pelo início do trabalho. Na parte de trás do trabalho, aqui eu já estou adiantada, claro, e eu não faço nó. Eu entrei com este nó aqui, que eu vou esconder, mas eu não usei nenhum outro nó. Como é que eu entro com a linha se eu não faço nó? Esse meu tecido, ele tem uma trama bem fechada. Ele me permite fazer isso. Se eu vou subir do lado direito com o ponto haste para fazer este caule, então, eu venho no sentido contrário. Vocês vejam que eu já marquei onde estava o início do caule. Eu vou do lado do avesso, faço um ponto no sentido contrário do que eu vou entrar, entro com a linha até o finalzinho. Ó, deixa um rabinho. Depois eu vou cortar esse rabinho. Aí, eu entro novamente e eu pego o meio dessa linha. Isso aqui, ó, eu tô travando o ponto. Tô entrando com a agulha no meio da linha. Isso aqui já é mais do que um nó, nunca mais isso só. Sabe aqueles pontos que você quer desmanchar e que não desmancha porque a linha entrou no meio? É isso que nós estamos fazendo aqui. Entrando com a linha no trabalho, sem nó. Ó, pro lado do avesso. Agora sim, que eu travei, eu vou pro lado direito e começo o meu ponto haste. Quando eu terminar o trabalho, vamos supor que eu terminei aqui. Vim com a linha, terminei aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, entro com a linha, entro com a linha no meio do que eu saí. Porque assim eu tô arrematando, fazendo mais do que um nó e não fica aqueles nozinhos, aquelas bolinhas do lado do avesso. Nós não podemos esquecer que isso aqui é uma toalha. Ela não vai ter um forro. A não ser que você queira pôr, mas a minha não vai ter. Então, eu tô fazendo os arremates em volta, tudo sem nó, tá? Os pontos que nós vamos colocar em volta de cada bloco, tudo sem nó. Então, eu entro, 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 entro e não ponho nó. Não vai soltar nunca mais. E também não vai ficar com o avesso. Entrando com o nó do lado do avesso, vamos entrar com a agulha pro lado do direito e vamos subir, fazendo o nosso ponto haste. Como estamos no bastidor, esse movimento do ponto haste vai ser feito ponto a ponto, indo pro avesso. Esse meu tecido, ele é bem trama fechada, então, ele faz esse barulho forte e ele é difícil de entrar agulha. Eu gosto de deixar o ponto aberto, pra eu poder entrar melhor no lugar certo. Nós vamos fazer o ponto haste subindo, porque é o ponto do cabinho no pezinho dele. O pezinho do nosso bordado, ametista, ele vai subir e vai encontrar essa flor aqui. Aqui eu já deixei pronto, com ponto haste também, aqui eu fiz duplo. Esse daqui eu vou subir com outra cor mais escura, pra ele ficar encorpadinho igual a esse. Eu posso entrar e posso voltar. Se o bastidor estiver soltinho, isso me permite. Quando eu tenho uma rosca, ele vai. Tô com uma linha muito grande, que eu não recomendo. Estou usando o bastidor da Eliana Yasbeck, que é um bastidor de chão, de pé, que fica no chão. Ele tem, ele vem junto, dois aros. Esse me ouvindo, né? Eu acredito que quando você fechar o seu, ela vai te informar se inclui os dois aros. Mas ele é excelente, viu? Porque ele dá adaptação em vários pontos. E isso faz com que a coluna da gente agradeça imensamente. Eu recomendo o bastidor da Eliana Yasbeck. Estamos fazendo o ponto ácido no caule da nossa florzinha metista. Que é a primeira flor da nossa toalha semeando. Tá quase chegando no encontro. Nesse encontro, nós vamos chegar aqui e não vamos fazer um ponto só. Vamos voltar e fazer outro. Nós vamos passar por baixo dessa junção. E vamos subir pra encontrar do outro lado. Porque esse raminho, ele faz uma conexão aqui, vamos dizer. Então, ele não vai nem por cima nem por baixo. Ele se junta. Então, nós vamos passar e vamos vazar pro outro lado. E aqui, como ele já está com bastante linha, tem que ser feito com muita calma. Pra não perder a direção e não ficar nem um pontinho pra trás. Vamos avesso, que aqui tá difícil. Isso tudo, a gente vai aprendendo fazendo. É a experiência que faz a gente dizer. Vou de uma vez, vou pro avesso, volto pra cá. Tudo é experiência que vai adaptando, né? O dedinho vai ajudando. O bastidor não precisa ficar tão puxado. O tecido no bastidor não precisa ficar tão rigorosamente esticado. Então, ele dá esse movimento. A gente vai pegando o jeito nisso. Vai fazendo. E quando a gente quer uma coisa assim, bem enroladinha, bem parafusinho, a gente faz bem pertinho. E usa uma linha que já tem uma torção. Quando a linha fica lisa, você ajeita, volta a torção dela. No próximo bordado da flor, eu vou ensinar direitinho como é que você trabalha com a linha. Observando a torção dela, porque a beleza do ponto tá muito ligada na torção da linha. Você vai fazendo, fazendo e deixando ela perder a torção, ela não dá o mesmo resultado. Então, este é o ponto haste. Aqui, de novo, eu vou pular esse entroncamento aqui e vou passar pro lado de lá. E vou subir até a florzinha. Depois, eu vou vir com uma cor mais escura e vou subir novamente, pra ele ficar grosso. Senão, ele vai ficar uma mão, uma carreira de ponto haste e vai ficar diferente daqui. Eu quero que este e esses dois tenham uma grossura maior. Tudo isso a gente precisa observar no desenho. Se o desenho tá com um tronco mais grosso, eu faço duas carreiras. O ponto haste, ele é muito bom por isso. Ele faz até preenchimento. A gente vai e volta com ele e vai preenchendo. Vai dando uma textura boa dessas torções dele. Ele serve pra isso, pra preencher, pra fazer caules. Por isso que é bom o bastidor. Eu tô apertando bem o ponto e eu tenho certeza que não vai ficar repuxado. Porque está bem esticadinho. Aqui nós já chegamos ao final. Eu vou arrematar pro lado do avesso, sem nó, como nós falamos. Vou vir com uma outra cor mais escura e vou fazer este ponto. Tanto posso ir daqui pra lá, como posso ir daqui pra cá. O ponto haste não tem problema se você trabalha em sentido contrário. Ele não dá diferença. Vamos à etapa da folhinha. Já fui vindo o avesso, já fazendo a segurada da linha sem nó, me apoiando neste avesso desse caule. Eu entrei várias vezes sem nó, eu marquei e vi. Então, eu vou fazer esta folhinha. Esta e todas as outras podem ser feitas da mesma forma. Começa pelo cabinho, porque eu tô usando uma linha mescla, que tem os tons de roxo, de marrom, de vinho. Que é muito o tom dessa nossa folhinha. Aliás, a metista, ela é muito interessante, porque ela não é só lilás nas flores. Ela também traz um pouco de roxo no verde. É por isso que eu tô usando essa linha, que é uma linha mescla da DMC. Mas, se você não tiver uma linha mescla, você pode pôr uma linha verde escura. E, de vez em quando, você põe um roxinho no meio dela. Ou, então, você vai com todo esse verde escuro. Depois, você vem com o roxinho, pincelando alguma coisa no meio. Também você pode adaptar. Tudo é a nossa forma de dar um jeitinho. Não tem? Vamos usar uma outra e vamos pincelar com uma corzinha por cima. Por exemplo, você usa dois fios dessa linha verde, né? Que eu aconselho usar dois fios de molinê aqui. No cabinho da folha e nas folhas. E aí, você vem com um fio dessa roxinha e vai dando umas pinceladas. O que que é pincelar? Vai fazendo uns pontos hastes por sobre o caule, no meio das folhas, pra dar uns tons pintados. Como que se você estivesse pintando com a agulha. Fiz o cabinho dela. Agora, vamos para a folha. Eu salto do avesso, aqui, ó, no meio da folha. No meio, quase pra beirada. Agora, eu vou fazer... Aqui, moça. Eu vou fazer um ponto folha. Bem no meio desta folha. Por que que eu tô usando este ponto? Porque essa folhinha, ela abre um pouco na beirada. Ela não é uma folha fechada. A pontinha dela é meio que eriçada. Pra dar esse efeito, assim, de eriçadinho na ponta, eu imaginei três pontinhos folhas centrais na folha. Ó, o primeiro ponto. Você fecha bem ele, pra ele não ficar, não muito, assim, muito fechado e não muito aberto. Porque abertinho, ele fica... Não fica feio, mas ele fica buraquinho. E muito fechado, ele vai sumir. Então, fiz o primeiro ponto folha. No meio da folha. Agora, eu faço outros dois pontinhos ao lado. Porque eu falei de fazer três pontos centrais, certo? E como é que eu faço essa ponta? Eu não vou fazer aqui fora e não vou fazer muito pra dentro. Quase da mesma altura, pra ele poder ficar... Pra já aparecer, né? Ó, já mudou de cor. Não tem problema, é isso mesmo que eu quero. E vou de novo pro centro da folha. Tudo junto no mesmo ponto. Volto pro outro lado. Primeiro, como eu tô fazendo no bastidor, eu não vou dar entrada e saída ao mesmo tempo. Então, eu vou pro avesso, volto aqui. Aqui tá bom. E faço mais um ponto folha no centro da minha folhinha. Acabei. É isso que eu quero. E agora, como é que eu preencho o resto da minha folha? Você tanto pode entrar aqui do lado, vir pro centro, depois vir pra direita, fazer o mesmo movimento, como você pode fazer direto. Direto que eu digo é isso, ó. Ó. Já tô fazendo o corpinho da folha. E agora? Agora, muito cuidado. Tem que ir pro avesso. Vou pro avesso. Volto pro lado esquerdo. Venho pro lado direito. Apanho aqui onde tá o risquinho da minha folha. Venho pro centro. Esse movimento de vir pro centro, sempre a agulha tem que tá na diagonal, tá? Se ela não tiver na diagonal conforme você vai andando, a folha não vai ficar bonita. Ó. Tô vindo. Aqui. Esquerdo, direito. E vou fechando a minha folhinha. Não deixa aparecer muito ponto, tá? Faz assim mais pertinho. Ó. Aqui. Não tá ficando bonitinha a nossa folha? A gente tem que bolar bem esse ponto da folha pra ele representar bem a folha que a gente quer. Tem tantos pontos de folha, né? Só precisa escolher o pontinho que você quer. E você pode até misturar um ponto no outro, como a gente tá fazendo aqui, pra ele dar o resultado que a gente quer dessa folhinha. Ela é muito bonitinha. E ela tá por baixo. Tem hora que ela tá por cima. Olha aqui, tá por baixo, por baixo. Por cima, por cima. E por cima de tudo, a florzinha, que daqui a pouco a gente já vai explicar. Aqui eu fui adiantando pra escolher direitinho o ponto, pra estudar direitinho. E agora já, o próximo passo vai ser a gente mostrar a folhinha. Como é que a gente vai conseguir esse movimentinho dela, com que linha, com que efeito. Vamos falar dos pontos demonstrando. Tô quase acabando a folhinha. Acredito que mais uma volta e a gente termina. Só falta essa e a outra daqui. A outra eu não preciso fazer, porque tá bem demonstrado, né? Outra coisa que eu recomendo. Pega um tecido, risca a mão com a canetinha fantasma, e faz essa folha no mostruário. Quando ela estiver boa, você vem pra cá. Agora é só ir pro avesso e arrematar. Chegou a hora. Vamos fazer a nossa florzinha de ametista. Nosso raminho querido, nas cores maravilhosas, que eu amo essa cor. Acho que a gente chegou bem próximo dessa cor, porque o raminho... Olha que graça. Ele sobe com essa cristazinha dele aqui, e como ele tem esses dois ornamentinhos aqui, esses dois efeitos, eu vou representar esses dois efeitos como essas dois orelhinhas aqui, com o nó francês em cima, que não é nó francês, tá? É o nó colonial. Nós vamos fazer agora. Depois, ele desce. Isso aqui seria essa parte aqui, ó. Ele desce. E aqui, antes dele descer, ele faz essa bolsinha. Então, essa bolsinha, nós vamos fazer um pontinho que nós usamos na lavanda. É um pontinho bem interessante, nós vamos dar esse efeito nele. Vamos deixar a nossa florzinha, vamos entrar. Já entrei com a linha, e entrei aqui, dando um nozinho do lado do direito. Que é pra gente, no bastidor, fica mais fácil. A próxima, eu entro pra vocês verem. Então, ó. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos fazer primeiro o... As duas orelhinhas, que são dois pontos margarida bem alto. Vamos fazê-los aqui, ó. Um margarida grandão. E agora, o nó colonial. O nó francês, você põe a agulha e faz isso. E põe. O nó colonial, você põe a agulha em pé, faz isso. Um, dois, três. E põe lá, não no mesmo buraco. Aí, você empurra, ó. Empurra com esse dedo, que eu não quero que ele fique um nó francês. Eu quero que ele fique um nó solto. Um nó mais... Mais gordinho, mais rechonchudinho, ó. Tipo uma espiralzinha. É isso. Nós vamos representar aquelas duas hastes dessa forma. Vamos fazer outro. Entramos aqui mesmo. E vamos fazer outro pezinho. Deste ponto. Ó. Duas orelhinhas, certo? Agora, o nó colonial. Entra aqui. Um, dois, três. Coloca lá, ó. Não no mesmo buraco. E enterra um pouco a agulha. Agora, você empurra assim com o dedo, vai puxando devagarzinho. Não puxa tudo. Deixa ele ficar soltinho. Não muito, mas não puxa a mão. Aí. Tá? Esse é o nosso ponto. Agora, pode ver que eles estão aqui sozinhos, sem a bolsinha. Agora, nós fazemos uma bolsinha aqui no meio, que é pra representar aquela... aquela boquinha que ele faz. Como é que eu vou fazer essa bolsinha? Aquele ponto lavanda, que nós colocamos lá no grupo. Vamos fazer três argolinhas. Uma. E não estamos pegando no tecido. Olha bem. Estamos pegando só... na linha. Duas. três. 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 Essas três argolinhas, eu vou agora pegar nelas. Uma, duas, três. Agora. Eu não vou fazer isso. Eu vou passar por trás da agulha e vou puxar. Aí, elas viram três... Três argolinhas juntas. É isso que nós queremos, uma bolsinha. Agora, o que eu faço com elas, eu vou entrar e deixá-las gordinhas aqui, ó. Elas vão ficar assim. O lugar certo pra entrar com a agulha. Pronto. Esse é o nosso ponto. Vamos fazer mais um. Estou usando linha da DMC Mescla e escolhi um pedaço da linha onde tem mais claro porque ela é muito escura na parte escura. Então, eu escolhi esses tons dentro da cor que eu queria, tá? Aqui, olha, eu usei uma linha de seda. Não é bem seda. Ela é um raillon. Se a gente encontra nessas casas de... de bazares, olha, ela é bem bonita. Mas ela não é fácil de trabalhar, tá? Eu aconselho vocês a ficarem numa molinê, numa pernazinha mesmo. Se não tiver, mescla faz lisa. Usem dois, três tons, mas fica nela porque essa de seda é difícil de trabalhar. Mais uma florzinha. Uma margarida que vem agora. Quem é que lembra? Nó colonial. Pega aqui, ó. Pega agulha em pé, virada pra baixo, ó. A ponta da agulha tá aqui. Virada pra baixo, eu faço isto aqui. Peguei isto aqui. Agora, eu vou fazer um, dois, três. Espeto do lado de fora da margarida. Faço isso. O que que eu faço agora? Vou empurrando, ó. Tá bom. Gostei dele. Então, agora eu seguro com o dedinho esquerdo e puxo pra ele ficar gordinho. Mais um pra fazer a bolsinha. Ponto margarida. Posso até entrar e sair. Aí. Nó colonial. Nó colonial. Pronto. Agora, vamos fazer a bolsinha. Vem aqui, ó. No meio deles. Vou fazer a primeira argolinha. Tá vendo que eu não tô... Desculpa aqui. Eu não tô entrando em lugar nenhum. Só na linha. Não estou entrando no tecido, ó. Uma. Se eu quiser maior, eu deixo o anel maior. Mas eu acho que esse tamanho já tá bom. Duas. E três. Queria que vai enrolar de novo. Três. Agora, pego uma, pego duas e pego três. Pego as três aqui. Tá vendo? As três estão na minha agulha. O que que eu faço agora? Eu pego esta linha aqui, passo ela por baixo da agulha e trago pra cima. E aí é que eu puxo a agulha. Se eu não fizer isso, essa laçada não acontece. E os pontos, três pontos que eu... argolas que eu fiz vão soltar. Pronto. Eu fiz uma bolsinha. Agora, com essa bolsinha, eu entro e passo pro avesso, segurando a bolsinha. Ó. Ficou gordinho. Gostaram? Esse é o nosso flor. Ela tanto pode fazer com a bolsinha, como sem as bolsinhas na ponta. E eu posso também entrar com o verde, depois vim com o roxinho, dando esses detalhezinhos aqui do lado, que é pra ficar uma coisa assim, mais típica dela. Que ela na pontinha, ela tem umas coisinhas assim, ó. Muito miudinha, mas ela tem verdinho, com roxinho, querendo sair um brotinho. Posso fazer isso também na pontinha. pra ficar bem típico da nossa flor diametista. Aqui, eu tô passando uns pontinhos, ponto pesponto, tá? Depois, eu vou ver se eu completo com outro ponto. E cada bloquinho desse, eu vou fazer, ou eu faço nesse lado esquerdo, ou eu faço no lado direito. Duas faces com ponto corrido. Assim, a gente treina o ponto corrido, e treina o ponto da flor. Essa é a nossa flor diametista. A próxima vai ser aquela orquídeazinha amarelinha. E a nossa toalha, vai ter quantos blocos você quiser, amiga. Você pode fazer 10, 15, a minha vai ter 30. Porque eu quero uma toalha bem bonita nesse tecido aqui, que era da minha mãe. Não é muito fácil de rodar nele. Mas, eu tô gostando. Até a próxima. Continuem conosco.